Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite a mais uma live aqui nessa semana, começando a semana, terça-feira, nossa mais que tradicional live da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Toda terça-feira, então, a gente bate um papo sobre essa prova super importante para os estudantes do ensino fundamental e médio. Eu ajudo aí a galera a entender algumas coisas sobre a OBA, tá bom? Deixa eu falar um boa noite aqui, Astro Magnetar, boa noite, sempre aqui com a gente, né? Eliezer de Souza, seja muito bem-vindo, Sérvulo Rocha, papai, beijos. Quem mais tá aqui hoje? Thiago Astro, 33, boa noite. Cacazu, amigão, nipônico, bom dia pra você aí. Quem mais tá entrando aqui? Vamos lá, Larissa, olá, tudo bom? Adoro ver os nomezinhos e as carinhas de vocês sempre aqui comigo. Dani, minha querida, parceira do Planeta Inusitado, boa noite. Hoje, então, nós estamos aqui, é uma terça-feira, com live da OBA. Lembrando que agora a gente tem live duas vezes na semana, terça-feira, pra falar da prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E, na sexta, falando sobre Sistema Solar, sempre com um parceiro legal aqui comigo. Na sexta passada, quem tava aqui comigo era o Jefferson, do Universo Genial. E, na sexta que vem, essa dessa semana, falaremos sobre Vênus com Jaquita, do Café com Pimenta com Jaquita. Uma outra parceira maravilhosa lá do grupo Essa Tal de Ciência. Quem tá aqui também, vamos lá, a mamãe entrou também, Ana Maria, beijos, beijos, beijos. Cacazu, boa tarde, boa noite. Quem tá no Japão, quem tá aqui em São Paulo, Brasil, boa qualquer coisa. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, vamos lá, gente. Então, hoje, eu tô com uma pastilha aqui, viu, gente? Eu tô com uma baita dor de garganta. Então, a pastilha ajuda a gente a falar durante uma hora. Por isso, eu quero que vocês participem bastante aí. Então, hoje, a gente vai falar sobre as provas, as questões de número oito. Sim, galera, a gente já está na questão de número oito. São dez questões, tá bom? E, a partir de agora, a gente começa a entrar na parte de Astronáutica, tá bom? Temos ainda uma questão de Astronomia, que tá lá no nível um, mas as outras são mais relacionadas à Astronáutica. Então, falaremos de Programa Apolo, mais a parte de Astronáutica. Falaremos sobre Voyager 1 e 2. Opa, falei em Voyager, entrou Jaquita. Olá, boa noite, Jaquita. Então, vamos falar também, tem uma questão da Voyager. Que mais? Temos aqui uma questão de Ciência Planetária, lá no nível um. E eu acho que vamos falar de satélites também, se não me engano, tá bom? Então, recapitulando, a prova da OBA, ela é 80% Astronomia, 20% Astronáutica. E qual é esse nível de Astronáutica que a gente pede para o aluno ter? É um nível básico, tá, gente? Os primeiros níveis, a gente pede mais reconhecimento de o que é um foguete, do que é um satélite, do reconhecimento visual, por exemplo, a diferença do Sputnik com o módulo lunar da Apolo, o Eagle. A gente também tem, nos primeiros níveis, para a gente olhar as partes de um foguete, tá? Então, primeiro estágio, segundo estágio e por aí vai. Isso são os primeiros níveis. Já no segundo, no nível 3 e nível 4, já requer um pouco de cálculo, tá bom? Como vocês sabem, eu tenho uma grande dificuldade aqui de mostrar para vocês visualmente esses cálculos. Por isso, eu escolho questões em que a gente possa ser mais conceitual, tá bom? A parte de cálculo e tudo, eu infelizmente não tenho como mostrar aqui para vocês na live do Instagram. Para a gente fazer essas lives com slides bacaninhas, onde eu posso mostrar os cálculos para vocês, teria que ser lá no YouTube. E para eu fazer lives lá no YouTube, eu preciso da ajuda de vocês, para eu aumentar os números de inscritos. Eu acho que hoje eu estou com 700 inscritos no YouTube, eu preciso chegar a mil para que eu possa fazer lives através do celular. A webcam aqui do notebook é muito ruim para fazer live, Então, estou aguardando chegar a mil inscritos e aí, com toda certeza, mil inscritos no YouTube, eu consigo fazer uma live de altíssima qualidade lá com vocês, com slides, mostrando os... ...hoje. Silvia Severino Silva, minha querida irmã, boa noite. Põe aí o Marcelucci, o sobrinho querido, para assistir a live. Vamos lá, travou, gente? Está travando? Eu vou trocar, dá um toque aí, se já parou de travar. Se não, eu passo para o 4G aqui, hein, gente? Eu acho que eu vou fazer isso aí. Deixa eu passar aqui para o 4G. Espera aí. Aguenta firme aí, galera, porque realmente... Voltou? Ah, legal, gente, ó, passei para o 4G, porque o Wi-Fi está muito ruim, gente. Que loucura, que loucura. Beijo para você. Samuel Lucas, boa noite, boa noite. Então, esse... Voltou, Jaquita? Que bom, que bom, que ótimo. Ô, Aninha, chegou aí, está travando, né? Eu já passei aqui para o 4G, vamos ver se com essa conexão aí melhora, tá? Realmente, as lives aqui eu estou tendo que fazer praticamente na unha, porque o Wi-Fi não está funcionando direito, mas não tem problema. Agora que voltou, boa noite a todos, vamos começar? Vamos lá? É, Cacazu, é a Tim, é a Tim. A Tim! Está complicado aqui, gente, eu acho que está todo mundo sentindo aí também que as lives que a gente está assistindo, tem muita gente fazendo live, o Instagram agora está apinhado de gente fazendo live, então, realmente, para segurar aí 59 minutos no Wi-Fi está ficando difícil. Então, está ótimo, ainda bem que melhorou, está tudo bom, vamos começar. Oi, prof, fala, Jeffs, tudo bom? Jefferson do Universo Genial, galera, o meu parceiro da live passada. Quem não assistiu a live de Mercúrio, galera, foi uma baita live, está lá no YouTube já, tá bom? Lá na playlist de lives e collabs, tá bom? Essa aqui vai estar lá também no sábado, tá bom? Se você perdeu alguma coisinha dessa live, precisar sair antes, não tem problema, vai estar lá no sábado, tá bom? Lá no YouTube. Bom, então vamos indo, galera. Eu, como sempre, agora, depois da minha querida Dani do Planeta Inusitado ter me dado o toque master, de ter começado pelo nível 4, depois 3, depois 2, depois 1, vou seguir essas recomendações sempre, porque foi realmente uma sacada da Dani muito boa. Então, vamos lá. Vamos começar no nível 4. Como eu estava adiantando antes, agora nós começamos a falar um pouquinho mais de astronautica. São 20% da prova da OBA que é voltado para astronautica. Eu escolhi, como eu disse, perguntas mais conceituais, porque eu não tenho como mostrar esses cálculos aqui no Instagram. Corre para o YouTube. Vamos bater mil inscritos lá no meu canal, assim eu consigo fazer live lá com slides, powerpoints e tudo mais, beleza? Vou ler aqui a questão. Como são questões conceituais, temos uma certa leitura para fazer, tá bom? Não basta cálculo. Então, vamos lá, gente. Questão 8 do nível 4. Para que os foguetes levem pessoas ou satélites de até 5 mil quilos, 5 toneladas ao espaço, precisam atravessar a atmosfera, a qual oferece muito atrito e ainda precisam atingir a velocidade de 27 mil quilômetros por hora. Então, vamos lá. Para que eu consiga lançar no espaço uma carga de 5 toneladas, que é o que os foguetes normalmente levam, seja com satélites artificiais para colocar ao redor da Terra, seja para levar equipamentos, mantimentos lá para a estação espacial, nós precisamos que o foguete atinja a velocidade de 27 mil quilômetros por hora, tá bom? Para tanto, para chegar a isso, tá bom? Levar 5 toneladas para o espaço com foguete a 27 mil quilômetros por hora, se usa 450 mil quilos de propelente. Propelente nada mais é do que o combustível mais um oxidante, tá? Que quando eles se combinam, você consegue o máximo de energia, tá? Então, 450 mil quilos, 450 toneladas de propelente. No lançamento, tem 500 mil quilos de massa total inicial. Então, um foguete montadinho, ele tem 500 toneladas de peso, tá? 500 mil quilos é o peso de um foguete, tá? Que é o propelente mais a carga, que pode ser o satélite, pode ser pessoas, quem sabe, né? E pode ser mantimentos para a estação espacial, enfim. E a estrutura, a carcaça dele. Então, tudo isso, tudo isso, soma 500 toneladas, tá? E tem uma altura, uma altura aproximada, cada foguete vai ter sua altura, tá? Não é um padrão, mas aproximado de 20 andares. Pensa num prédio de 20 andares, tá? Vai ter um cálculo que a gente vai ter que fazer lá embaixo, super simples, tá? Mas aí fica mais fácil de visualizar, tá bom? Pra não levar peso inútil ao espaço, o foguete é feito em dois estágios. Dois tanques com um motor em cada tanque. Galera, eu sempre falo e vou falar sempre pra vocês aqui. Assistam lançamentos de foguete, tá bom? Seja da SpaceX, eu falo da SpaceX porque é um show, né? Eles dão um show de transmissão, você sente parte ali do lançamento. Então, vale a pena. Por que que eu tô falando assistam lançamentos de foguetes? Porque vocês vão ver em ação todo esse mecanismo que a gente tá falando aqui, sobre esses dois estágios do foguete, tá? Eu vou ler aqui, melhor do que eu ficar explicando, eu vou ler porque eu acho que eles simplificaram melhor, tá? Então, todo foguete tem dois estágios com um motor em cada estágio, tá? O que que são esses estágios? Eles são tanques de combustível, tá? Tanques com os motores. Então, são dois. Quando acaba o primeiro tanque, quando acaba o primeiro combustível, esse tanque, junto com o motor, são ejetados e caem no mar. Essa é a regra, tá? O primeiro estágio do foguete cair no mar. Cair mesmo, tá? Por que que eu digo que é a regra? Porque hoje nós temos, na SpaceX, o pouso do primeiro estágio. Não se joga mais primeiro estágio de foguete no lixo. Ele é reaproveitado, tá? E o Elon Musk faz exatamente o dever de casa, tá? O Elon Musk, que é o cara da SpaceX, tá bom? Então, a maioria dos foguetes, o primeiro estágio, depois que o combustível é queimado, ele cai no mar. Mas agora a gente já tem uma tecnologia que faz ele pousar. Pousar mesmo. A gente é lindo, maravilhoso. Tô falando isso porque é lindo. Você vê que ele está ajudecendo. Abre ali as abinhas e tal. Ele pousa bonitinho e ele é reaproveitado. Então, quando acaba o primeiro tanque, ele e seu motor são ejetados e caem no mar, conforme ilustra a figura do lado. Eu tenho aqui uma figura que mostra exatamente isso. um foguete descrevendo uma parábola e esse primeiro estágio caindo direto no mar. Quando termina a atmosfera, quando o foguete atinge a uma altura da atmosfera, também a coifa é ejetada para o foguete ficar mais leve. Gente, coifa. Coifa é... Sabe na pontinha ali do foguete? Onde está aqui... Aqui dentro está a carga. E você tem uma proteção dessa carga que faz aquela pontinha, aquele cone no foguete. Aquilo é a coifa, tá? Quando ele atinge uma certa altitude, a coifa se abre, a carga fica exposta, se abre e cai. Tá bom? Também cai no mar. A SpaceX também faz reutilização de coifas. É mais difícil, mas eles fazem também, tá? O segundo estágio finalmente consegue atingir a velocidade de 27 mil quilômetros por hora, que é a velocidade que o foguete precisa sair do planetinha. E aí, então, ele ejeta o satélite. Então, o segundo estágio, quando atinge essa velocidade de escape, joga, ejeta o satélite que vai ser colocado em órbita. Tá bom? Isso com a carga e tal é uma coisa diferente, mas o satélite ele ejeta. Tá? E aí, o segundo estágio, ele também fica em órbita. Ele já está em órbita, junto com esse satélite, ele vira lixo espacial. Tá bom? Também temos outras... Outras... Outro fim para esse segundo estágio, mas, via de regra, fica em órbita e vira lixo espacial. Tá bom? Imagina quanto a gente já não tem lá em cima. Tá? Pensando que a gente tem lançamento de foguete quase duas vezes por mês, de países diferentes, claro, né? Mas a gente tem muito lançamento de foguete. Tá bom? Então, essa é a historinha sobre o lançamento de um foguete. E agora, eu vou fazer perguntas de certo e errado. Tá bom? Vamos lá, gente. Galera, eu estou vendo o que vocês estão me perguntando sobre combustível de foguete. Eu não... Eu... Prometo que eu vou dar uma olhada para vocês. Eu não sou especialista em astronautica. Eu não manjo de combustível de foguete. Mas eu sei que... usa-se... tanto combustível sólido quanto combustível líquido. Tá? Eu vou pesquisar... A Jaquita está falando que vai pesquisar, né? A Jaquita é mais entendida aí de... um pouquinho mais de astronautica do que eu. Ela faz muitos vídeos, muita pesquisa sobre sondas, lançamentos, e aí, então, acho que a Jax... Isso. Pergunta para o Júnior. O cara manja muito mais, né? Eu não me atrevo, não. Vamos lá, gente. Pergunta de verdadeiro ou falso sobre essa explanação de astronautica aí um pouquinho para vocês. Baseado nas informações e na figura acima, marque verdadeiro ou falso em cada uma das afirmações. Então, vamos lá. Vocês prestaram atenção no que eu falei. É difícil, né, gente? Sem um material para leitura é difícil guardar na memória. Mas vamos lá. A coifa, que protege o satélite do atrito com a atmosfera terrestre, é descartada quando o foguete se encontra dentro da atmosfera terrestre. Bom, é verdadeiro ou falso? Vai aí. Questão, gente. Se... Mesmo que eu não tivesse lido nada lá em cima, absolutamente nada, a frase diz que a coifa protege o satélite do atrito da atmosfera. Logo, vamos usar a lógica, logo, se a coifa protege, ela só vai ser liberada quando não houver mais atrito, quando não houver mais atmosfera. Então, a frase diz que a coifa é liberada quando o foguete se encontra dentro da atmosfera, certo ou errado? Vai aí. quem tá aí na live responde pra mim. Falso, Dani. Falso, falso, falso. Exatamente. O legal da prova da OBA, gente, é que não é só sobre astronomia astronáutica, é sobre português, é sobre matemática, é sobre história. Então, se você sabe ler direitinho o enunciado, se você vê o significado das palavras, pela lógica, você já consegue responder algumas perguntas, tá bom? Então, quando você vê aquele lançamento de foguete que mostra a coifa abrindo e saindo, é justamente num momento onde não há mais atrito com a atmosfera, não há mais atmosfera ali para o satélite ser danificado, tá bom? se vocês lembram do lançamento do Falcon Heavy da SpaceX com o carro, com o Tesla, com o Roadster, dentro desse espaço aí que essa coifa protege, eu não tenho nem como esquecer isso, porque quando abre a coifa, você vê aquele carro lá dentro com o Starman lá dentro pilotando um carro no espaço, tocando David Bowie, é maravilhoso, já estava no espaço, entendeu? Não estava mais no planeta Terra. Foi lindo esse lançamento, gente, foi lindo. Ah, costumo dizer que 50% da questão seja lá que matéria é de português, tem que saber interpretar, exatamente, tem que saber interpretar. Pode ser a prova que for, pode ser a questão que for, é português. Sabendo, dominando a língua portuguesa, você mata as questões, rapidinho. Então, a primeira, vocês mataram, é falso, beleza. Segundo, se o andar de um prédio tem 3 metros de altura, se o andar do prédio tem 3 metros de altura, o foguete, então, deve ter 75 metros de altura. Gente, eu não falei, não falei, que um foguete chega a mais ou menos um prédio de 20 andares, 20 andares. Se cada andar tem 3 metros de altura, qual é a altura do foguete? Conta de vezes. Boa noite, Samara Conte, Sami, querida, beijo. Ah, Jaquita, com certeza, o Starman já deve estar totalmente corroído pela radiação cósmica, totalmente. Mas que foi lindo, foi. Samuel disse errado, e está errado, muito bem. Se eu disse, eu não, né, a prova da OBA, 20 andares vezes 3 metros por andar, então, a média de um foguete é de 60 metros, tá bom? A média. A Jaquita está falando aqui do Saturno 5, meu, aquilo lá era um monstro, um monstro, 113 metros, Jaquita, é isso aí? Um monstro. Não é à toa, não é à toa que esse foguete conseguiu um feito maravilhoso, né? Saturno 5 foi o foguetão da Apolo 11, 113 metros de altura, imagina isso, imagina isso. Bom, então a resposta aqui é falso, não seriam 75 metros, e sim 60, como Samuel, a Dani falou, tá bom? Vamos lá para a próxima. O tanque vazio do motor do segundo estágio vira lixo espacial. E aí, sim ou não? Isso eu já até falei lá em cima quando eu li. E aí, e aí, segundo estágio vira lixo espacial? lembra que o primeiro estágio ele volta para o planeta porque ele ainda está na atmosfera, ele volta, cai no mar, se for com o senhor Elon Musk, ele volta bonitinho, pousa em segurança na balsa ou em terra mesmo, tá? Então, é isso aí, o tanque vazio do motor no segundo estágio vira lixo espacial, sim, tá bom? Então, vamos continuar aqui, gente. Mais uma, então essa é verdadeira, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem alguém falando aqui, ah, passou, gente, passou. Nicolinha, beijo, minha astrônoma mirim preferida, adoro, adoro o seu estudo, adoro suas postagens, seus vídeos, parabéns pelos seus estudos. vamos continuar, vamos lá. A massa do satélite, ah, aqui é continha, gente, mas é continha básica, tá bom? Já falo pra vocês aqui. A massa do satélite representa 10% da massa total inicial do foguete. Vou falar mais uma vez os números da massa total do foguete e da massa de um satélite, tá? E aí vocês me falam qual é a proporção, se é mesmo 10%. Sabem como fazer essa conta? Pessoalzinho é iniciante aí na matemática. Então, olha só, a massa inicial de um foguete é de 500 mil quilos. 500 mil quilos. A massa de um satélite é de 5 mil quilos. Então, nós temos um satélite de 5 toneladas com um foguete de massa de 500 toneladas. Qual é a proporção de 500, de 5 para 500? Qual é a porcentagem, gente? Sabe como você faz? Você divide um pelo outro, tá bom? 5 por 500. Você vai ter que, vamos lá, eu não quero falar, eu não quero responder. Essa pergunta, essa é muito básica. Essa é muito básica, galera. Vai, qual é a proporção de uma coisa que tem 5 toneladas para uma coisa que tem 500 toneladas? Quantos por cento representa esse satélite do peso total? Eu tô vendo o pessoal tipo em silêncio, o pessoal dizendo 10 por cento, tem certeza? Vamos lá, vamos lá. Se, se o preço de alguma coisa é 500 e eu tenho um descontinho, tiram 5 reais disso, quantos por cento é 5 de 500? 1 por cento, gente, 1 por cento. Se eu tenho 500 sendo 100, 5 é 1, tá bom? 1 por cento. Eu sei, desculpa, desculpa com essa matemática, mas é isso aí, tá bom? Então, o peso, o peso de um satélite é 1 por cento do peso total de um foguete, tá bom? 1 por cento. É isso aí, Jaquita, corrigiu aí, você colocou 5 por cento e voltou aí para o 1 por cento. É isso aí, tá? 500 toneladas para 5 toneladas, a proporção é de 1 por cento, tá? Então, toda vez que vocês virem ali o lançamento e falam, nossa, aquele satélite que está em órbita, ele só representa 1 por cento do peso do foguete, tá bom? É, Anny, Anny, obrigada, minha amiga, obrigada. Regra de três, amigos, regra de três, minha querida Luna, beijo, que saudade de vocês. Exato, né? Exato. Se 500 representa 100 por cento, 5 representa quantos por cento? Chú, chú, 1 por cento. Muito bom. Dani, você teria passado, 1 por cento acertou. O Jeffs já teria reprovado na matemática. Vamos lá, a última pergunta do nível 4 aqui, vamos lá. O foguete tem estágios para chegar mais leve no espaço. Sim ou não? Verdadeiro? Falso? O que vocês acham aí, gente? A Anny está dando a desculpa das férias, né? Ai, a gente está em férias, não está usando o cálculo, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, o foguete tem estágios para chegar mais leve, quer dizer, a gente precisa de estágios para mandar o foguete mais alto e quando ele chegar lá, ele fica mais leve. Certo ou errado? A Anny falou, certo! 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 Muito bem. Deixa eu ver o que a Jaquita está falando aqui que é interessante, ó. Quanto mais combustível para levar carga, mais combustível tem que ter para levar o combustível extra. É incrível. Quanto mais peso você coloca no foguete, mais combustível você precisa. Então, a equação que a gente precisa, o equilíbrio que a gente precisa ter em astronáutica, é isso. Como é que eu posso otimizar? Levar mais carga com menos peso, porque senão eu preciso de muito combustível aumentando o peso. E aí fica essa bola de neve, tá? Na verdade, eu preciso ir liberando esse peso conforme o foguete vai subindo, porque quando ele chega lá, ele já está mais leve, tá? E aí ele consegue liberar a carga mais longe, tá bom? Muito bem, gente. Então, resolvemos a questão de número oito, que já é a questão de astronáutica da prova, tá? É isso aí, Ane, a resposta está praticamente na outra pergunta. E é isso que eu estava falando. A prova da OBA, se você não tem o domínio do português, você vai se enrolar. Porque não adianta você ter estudado sobre estrelas, planetas, foguetes e tal, se você não conseguir compreender a frase e ver que uma às vezes mexe com a outra, né? Uma já respondeu a outra e pronto, né? Então, vamos agora para o nível 3. Nós estamos indo ao contrário, porque as primeiras são mais complicadinhas. A de nível 3, agora, é para a alegria da Jaquita. Jaquita, vamos falar de Voyager. Olha só, eu tenho certeza que você não vai precisar de nenhum desenho aqui que eu fiz, porque você sabe de cor as datas que a Voyager passou em cada planetinha, hein? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu precisei fazer aqui um desenho. Eu estou sem tinta de impressora, gente. É uma loucura essa quarentena que a gente não consegue comprar as coisas assim com uma rapidez. Então, eu tive que desenhar, tá bom? Vocês vão me perdoar, tá? Ô, Aninha, a OBA é muito difícil? Não é, não é, não é, não é. A questão é que a gente está fazendo aqui essa aula via internet e tal, eu não consigo mostrar para vocês coisas, vocês não estão vendo, porque quando você visualiza a pergunta fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá? Questão de número oito, nível três. Essa que é aí da Aninha, que é do sexto ao nono ano, tá? Então, vamos lá. em, ah, e aqui, gente, eu vou falar da Voyager 1 e 2, atentem para as datas, tá? O que acontece? A Voyager 2 foi lançada antes, um pouquinho antes da Voyager 1, porque elas iam ter trajetórias diferentes, tá? Objetivos de missão diferente, então, a 2 foi lançada antes da 1, certo, Jax? Confirma aí, Jaquita. A Jaquita é a consultora de sondas, ela manja muito, então, se eu falar alguma, alguma, algum impropério, você, por favor, me corrija, tá bom? Então, vamos lá. A Voyager 1 foi lançada no dia 5 de setembro de 1977, tá bom? 5 de setembro de 1977. A Voyager 2 foi lançada um pouquinho antes, 22 de agosto de 77, tá bom? Então, a Voyager 2 foi lançada em agosto e a Voyager 1 foi lançada em setembro, tá bom? Isso foi programado e tudo mais, tá? Isso, então, faz o quê? 43 anos, eu ia falar que ano que eu nasci, né? Mas aí, vocês iam fazer a matemática e tudo mais. Então, foi lançada 43 anos atrás, tá bom? Ah, é? Aniversário de Freddie Mercury, jura? Não sabia? Qual das duas? Voyager 1 ou a 2? Ah, fala aí, Jaquita, depois eu pego a informação, que legal. Bom, a figura que eu vou mostrar aqui, simplificada, tá, gente? Ela é bem simplificada, mas com as informações que vocês precisam saber. Ilustra a passagem da Voyager 2 pelos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá bom? Então, foi lançada do planeta Terra, fez o seu caminho até Júpiter, passou por Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e ó, foi embora. 5 de agosto, aniversário de Freddie Mercury, lançamento da Voyager 2. Que maravilha, que maravilha, não sabia desse dado. Legal. Não, 5 de agosto foi 20 de agosto, 20 de agosto. Ah, tá, 5 de setembro, tá, da Voyager 1. Beleza, 5 de setembro, aniversário de Freddie Mercury. Lançamento da Voyager 1. Muito bom, muito bom. Bom, então, vou mostrar aqui o desenho pra vocês. Lembra que eu fiz ao contrário, tá bom? Porque senão vocês não conseguem enxergar. Deixa eu ver aqui se... E aí, galera, vocês estão conseguindo ver direitinho? Eu desenhei ao contrário, tá, pra que ajudasse vocês aqui. Então, aqui, a gente tem o planeta Terra e a gente tem aqui os outros planetas. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O que a Voyager fez foi exatamente isso, ó. Passou por Júpiter, foi pra Saturno, chegou em Urano, foi pra Netuno e saiu aqui da órbita dos planetas. Tá bom? Lembrando, galera, lembrando que o Sistema Solar não acaba aqui, tá bom? Bem pelo contrário, muito pelo contrário. Depois de Netuno, a gente tem os objetos transnetunianos que vocês vão assistindo as lives, assistindo as lives que eu vou fazer de sexta-feira sobre planeta, sobre Sistema Solar, vai chegar um momento em que nós vamos, depois que eu acabar aqui Netuno, nós vamos falar o que tem depois de Netuno. Tem um universo, literalmente. Tá bom? A Nicolinha tá perguntando se foi pegando impulso. É, a gente chama isso de manobra estilingue. Ele pega a força gravitacional ali pra acelerar, pra continuar o caminho. Tá bom? Então vamos lá. Saindo daqui, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Foi esse caminho que a Voyager 2 fez. Agora vamos para as perguntas. Tá bom? Não, Jaquita, não tem Plutão como planeta. Não. e sim planeta anão. Tá bom? Vamos lá. As aproximações máximas da Voyager 2 aos planetas denominados aqui abaixo, escreva o nome de cada planeta do qual estava próximo a Voyager 2 nas datas indicadas. Bom, gente, eu já fiz aqui um resuminho pra vocês, mas não olhem ainda não. o que que a prova fez? Tem esse desenho e ele colocou várias datas ali pra você colocar onde a Voyager estava em cada dessa, em qual planeta que a Voyager passou em cada uma dessas datas. Caramba, mas não tá no enunciado, eu não faço a menor ideia quanto tempo demora pra ele chegar até Júpiter, depois até... Como é que eu vou saber? Eu sei a data de lançamento, eu não sei mais nada. Você sabe tudo. se você sabe a data de lançamento, você sabe olhando essas datas determinadas, qual veio primeiro, depois qual veio a segunda, qual veio a terceira, quarta, quinta e tudo mais. Se você já sabe a ordem dos planetas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, é só você pegar as datas e colocar em ordem cronológica. É só isso. Tá bom? Então nós temos assim, ó, nós temos assim. Eu vou falar todas as datas, depois a gente organiza por ordem crescente, tá? 25 de agosto de 1981, lembrando que foi lançada em 77, tá bom? Então eu quero saber onde é que ela tava em 81, onde ela tava em 89, onde ela tava em 77, onde ela tava em 79, e onde ela tava em 86. Gente, é só você colocar em ordem crescente as datas e fazer o caminhozinho dela, tá? Então nós temos o ano de 81, 89, 77, 79 e 86. Eu organizei aqui, tá? Organizei em ordem cronológica, 77, 79, 81, 86 e 89. 77 foi o lançamento, então ela tava em qual planeta, galera? Qual planeta que ela estava no dia do lançamento dela? Vamos lá, vai. Ai, Aninha, você não vai tirar zero, não, não vai. Tá vendo, ó, a pergunta é sobre datas, é só você colocar na ordem cronológica e seguir aqui a linha, tá vendo? 77 ela tava onde, gente? Na Terra. Então é só colocar ali, 20 de agosto de 77, tava na Terra, tá? Terra, gente, não é Júpiter. Se ela foi lançada em 77, ela não poderia estar em 77 em Júpiter, né? Na Terra, muito bem. Entendeu, Aninha? Entendeu? Eita, Aninha, Terra, exatamente. Ó, a Jaquita tá dando uma baita informação, Ai, Jaquita, pelo amor de Deus, ó lá, descobriu os anéis de Saturno que eram, ixi, peraí, deixa eu voltar aqui que o chat foi engolido. A Voyager foi quem descobriu os anéis de Saturno que eram mini-luas de, 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 não deu pra ler aí. Ai, peraí, galera. Quando o chat pula, eu não tenho muito como ficar voltando. Gelo, gelo, muito bem, muito bem. Então, a Voyager conseguiu ver esses anéis de Saturno muito bem. Então, em 77, primeira data, 1977, estava na Terra. Depois, 9 de julho de 79, dois anos depois, a Voyager chega onde? Júpiter, tá bom? Então, dois anos depois, chegou em Júpiter. Aí, a próxima data que a gente tem cronologicamente, 25 de agosto de 1981, tá? chegou aonde? Saturno, tá? Então, chega depois de dois anos em Saturno. Depois, nós temos, olha só, 1986, cinco anos depois, chegando em Urano, tá bom? Cinco anos depois, Urano. e isso aí, Ani, Terra, 77, Júpiter, 79, Saturno, 81, Urano, 86, e Netuno, 89. Perfeito. Viu só, Ani? É isso aí, é isso aí. Aninha, você viu que é só você colocar na ordem cronológica que você mata essa pergunta. Não tem, não tem muito mistério, não, tá bom? agora, agora, a outra pergunta que tem mais, é a interpretação, é a interpretação, tá? A próxima pergunta sobre a Voyager também tem cálculo, tá? Mas ele te dá a equação, você só substitui os termos da equação, só isso, tá? Vamos lá, a pergunta é a seguinte, a Voyager 1, gente, só recapitulando, essa prova aqui é de 2018, tá? Então, esses dados numéricos são de 2018, hoje já são outros dados de localização das Voyagers, tá? Mas vamos manter esse dado, tá? A Voyager 1 está a 21, calma, 21 bilhões de quilômetros da Terra. Sim, a Voyager 1 já se encontra a 21 bilhões de quilômetros do planeta Terra, tá? E ainda é possível enviar mensagens a ela, bem como receber sinais dela. Sim, é possível. Lembrando que velocidade é igual, presta atenção que agora vem a equação, tá? Velocidade é igual distância pelo tempo, meu Deus, é uma equação, eu não aprendi equação. Você nunca ouviu falar em 70 quilômetros por hora? Você nunca ouviu falar esse carro tem a velocidade de 100 quilômetros por hora? Quilômetros dividido por hora? Velocidade é isso, é o espaço percorrido por um tempo percorrido. A cada hora esse carro percorre 100 quilômetros, então a velocidade dele é de 100 quilômetros por cada hora percorrida, tá? Então, pessoal do nível 3, eu não aprendi ainda, não tive aula de física, tatatá. Se você já escutou que um carro anda a 100 quilômetros por hora, você sabe a equação da velocidade. Velocidade é igual espaço sobre tempo, tá bom? Distância sobre tempo. Pronto, resolvi seu problema de física básica nono ano, oitavo. Não sei, agora já mudou tudo, já não sei mais onde que tá essa tal dessa matéria. Então, vamos lá. Sabendo que velocidade é distância dividido por tempo, a Ana, o Anny, você já aprendeu a fórmula da velocidade, oitavo ou esse ano no nono ainda? Acho que foi oitavo, né? Bom, esse ano, né, Anny, ninguém teve aula esse ano ainda, né, e considerando que as mensagens viajam à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, quantos segundos leva uma mensagem enviada da Terra para chegar até a Voyager 1? Tá? Vamos lá. Eu tenho a fórmula da velocidade, espaço sobre tempo, distância sobre tempo, tá? Eu tenho os dados, eu já tenho os dados da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e eu tenho a informação da distância, eu já sei onde que a Voyager tá, ela tá a 21 bilhões de quilômetros da Terra. então eu só tenho que descobrir quantos segundos demora para a mensagem chegar de 21 bilhões de quilômetros viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Nem fazer conversão de unidade eu não tenho o que fazer, tá? Porque já tá tudo em quilômetro, já tá tudo em segundo, a resposta é em segundo, então não tenho que converter nada. Dá uma olhada aqui, deixa eu ver aqui pra não pegar a sombra, hein, gente? Aqui, ó. Então a fórmula da velocidade é velocidade é igual à distância sobre tempo, beleza? Eu já tenho a velocidade e eu já tenho a distância, eu preciso descobrir o tempo, então é só invertir os termos, tá? Então eu tenho que T, tempo, é igual à distância sobre a velocidade, o tempo é igual a 21, bilhões de quilômetros sobre 300 mil quilômetros por segundo. Aí você divide isso aqui, tá bom? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso sem calculadora? Galera, são tantos zeros que você vai cortando, corta os zeros de cima com os zeros de baixo, você vai ficar com 210 mil dividido por 3. Faz aí pra mim, gente, 210 mil dividido por 3, quantos segundos demora uma mensagem viajar de 21 bilhões de quilômetros pra chegar aqui na Terra pela velocidade da luz. Corta esses zeros, Dani, vai cortando zero e vai dar 210 mil dividido por 3. Faz aí, galera, pastilhinha pra garganta, pra quem está com muita dor de garganta. É isso aí, Anny, quando você aprende fórmula, quando você aprende fórmula, você percebe que você só tem que trocar as informações pelos termos e isolar o que você ainda não sabe, o que você quer descobrir. E aí, amiga, corre pro abraço, tudo fica mais simples. setecentos, quase Anny. Ó, 210 mil dividido por 3. Ah, setenta o que, Jaquita? É 210 mil dividido por 3. É setenta, a resposta é setenta, mil. Setenta mil segundos. setenta mil segundos, tá? Vocês estão colocando setenta, setenta, vocês estão dividindo duzentos e dez por 3. É duzentos e dez mil por 3, tá? Aí vai dar setenta mil segundos. Cuidado aí, gente, cuidado. Ó lá, vocês estão falando setenta segundos, não? Setenta mil segundos. Aí, se você quiser saber em minutos, divide isso por sessenta, tá bom? Aí, se vocês quiserem, mas a resposta, isso, setenta mil segundos. A resposta, ele quer em segundos, tá? Então, é uma regra basiquinha mesmo, dividir a distância que está pela velocidade da luz. E aí, você, você sabe. Por exemplo, a velocidade da luz, trezentos mil quilômetros por segundo, é um número que a gente que estuda astronomia tem que saber de cor, tá? Astronomia, física, você trabalha com física, você tem que saber qual é a velocidade da luz. Então, a gente já sabe de cor certos números, mas, na prova oba, tudo é dado, tá? Tudo é colocado no enunciado, você não precisa ficar se descabelando, porque a velocidade da luz, as equações de velocidade, como vocês estão vendo aqui, está dado no enunciado, tá bom? É, Anny, a falta de atenção empolgou, né? Ah, Deus, é setenta segundos! Tá? Então, esses detalhezinhos é que você tem que perceber, isso porque a pergunta, o enunciado está em segundos e pede resposta em segundos. Se pedisse resposta em minuto ou 10 km por hora, né? Ao invés de dar quilômetros por segundo, 10 km por hora, você teria que converter isso para segundos, né? Mas, foi tudo tranquilo, só usamos uma equação, velocidade é distância sobre tempo, só isso, tá bom? Feito a prova de nível 3, vamos para a prova de nível 2? Ela é bem rapidinha, tá, gente? Ela envolve uma tabelinha, tá, com perguntinhas aqui. Então, também é de astronáutica, tá? De novo, para quem chegou aí no meio, a gente, essas três perguntas, você saiba um pouquinho de astronáutica. Vamos para o nível 2, que é mais tranquilo. No dia 20 de julho de 1969, ocorreu o primeiro pouso tripulado na Lua. Abaixo está a tabela e aí, gente? Voltou? Voltou? Como é que está aí? Me dá um toque. Estou de volta ou não estou de volta? Vai me avisando, vai me avisando que eu seguro a onda aqui até voltar. voltou? 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 Então, não sei o que aconteceu, agora eu vou... Voltou, beleza. Eu coloquei de novo no Wi-Fi, vamos ver se segura até o final, tá bom? Meio bugadinho, né, galera? Ó, a gente tem cinco minutos para terminar a live, eu vou tentar aí terminar, beleza? Aí, tá pronta, Jaquita? Agora foi, agora foi, então vambora, vambora. Então, eu estava lendo aqui sobre a missão Apolo, tá? E aí eu disse que nós vamos ouvir uma tabela sobre Apolo 11, 12, 14, 15 e 16, 17. Por que não tenho aqui Apolo 13? Ela existiu. Por que que eu não vou analisar uma tabela onde tenha Apolo 13? Me diga aí, quem é fã de cinema sabe também um pouquinho? Por que que a gente só vai falar aqui da Apolo 11, 12, 14, 15, 16 e 17? Alguém sabe me dizer por quê? Então, vamos lá, eu vou dar um, uma rapidinha aqui, porque senão vai acabar o tempo, né? Nós não vamos falar da Apolo 13, muito obrigada, Jaquita, por que a Apolo 13 não pousou? então nós só vamos falar de missões que conseguiram pousar, tá? Apolo 13 não pousou, ainda bem que voltaram vivo, porque quase não voltou também, né? Então, não teve alunissagem, exatamente, não teve alunissagem, tá? Então, vamos lá, nessa tabela tem os nomes dos astronautas que pousaram na Lua e os tempos de permanência deles fora da espaçonave, conhecido como AEV, atividade extraveicular. Então, quando vocês virem na prova OBA ou em algum artigo que vocês estejam lendo, AVE, atividade extraveicular, tá bom? Quem saiu e fez atividades fora do módulo lunar. Então, na Apolo 11, nós tivemos Neil Armstrong e Buzz Aldrin, o Michael Collins ficou esperando, tadinho, né? depois a Eagle voltar lá pra trazer eles de volta. Então, temos aí Neil Armstrong e Buzz Aldrin que ficaram 2 horas e 31 minutos na superfície lunar, tá? Extraveicular, tá? Apolo 12, Charles Conrad e Alan Bean ficaram 7 horas e 45 minutos fora do veículo. Alan Shepard e Edgar Mitchell na Apolo 14 ficaram 9 horas e 22. Tá vendo, ó? 2 horas, 7 horas, 9 horas, Apolo 15, David Scott, James Irving, ou Irvine, eu acho que é Irving, 19 horas. Olha já que absurdo. Apolo 16, John Young, Charles Duke ficaram 20 horas em atividades extraveiculares e Apolo 17 22 horas com Eugene Sermon e Harrison Schmitt. Então, você vê, começou com 2 horas de atividade extraveicular e foi terminar com 22 horas pisando no solo lunar. Perguntas. Quantas missões Apolo pousaram na Lua? 11, 12, 14, 15, 15, 17, tá? E eu tinha 18, mas foi cancelada por falta de Buds. Tá bom? Então, 6, 6 missões pousaram, pousaram na Lua. Quantos astronautas pousaram na Lua? Se cada missão 2, peraí que meu, ah, meu aplicativo tá muito ruim hoje. Se, cada missão, 2 astronautas realmente pousaram, foram 6 missões, 12. Nós tivemos 12 seres humanos entre esses bilhões que temos no nosso planeta, apenas 12 pousaram em outro astro. Qual missão Apolo permaneceu mais tempo em atividade extraveicular? A última, né? A última, como a gente viu, a Apolo 17, tá? E por último, qual missão Apolo permaneceu menos tempo em atividade extraveicular? Apolo 11, tá? A primeira a pisar no solo, Apolo 11. Então, esse exercício é do nível 2, galera, pessoal, de quarto e quinto ano. Tem alguma coisa de absurda? Não, só reconhecimento de tabela. Você olhar as tabelas e compreender como é o que é essa análise, tá bom? Então, assim, eu não vou conseguir falar do nível 1, porque a gente tem dois minutinhos para encerrar. A do nível 1 eu ia falar de alguns planetas e tudo mais, mas vocês viram. Aqui a gente já entrou no ramo da astronáutica. Falamos de foguetes, falamos de satélites, falamos de Voyager, falamos de missões Apolo. então estudem bastante essa parte, mas mais do que tudo, leiam muito para que na hora que você tenha que fazer a prova, você tenha o hábito de ler dados científicos, você tenha o hábito de interpretar tabelas e dados, tá bom? Isso é a minha mensagem para hoje. Vamos aprender a ler tabelas e dados, para a gente não falar bobeira por aí, tá bom? Gente, beijo, por favor, por favor, estejam aqui sexta-feira às 20 horas, onde eu e Jaquita vamos falar sobre Vênus, às 20 horas, aqui no Instagram, uma live de uma hora para falar sobre Vênus, maravilhas desse planeta vizinho e muito, mas muito tóxico para visitarmos, tá bom? Gente, agradeço demais, vão lá no canal do Estimulando Universos lá no YouTube, vamos chegar a mil inscritos, por favor, porque assim eu faço live lá com recurso visual e que dure mais tempo do que 59 minutos, tá bom? Beijos, muito obrigado a todos, tchau, tchau!